Música Você já tem a ideia do que comer em Lagba Homer? Eu tenho a sugestão. Salada de Michoia. É costume em Lagba Homer, você fazer churrasco fora, fazer caminhadas, fazer passeios. O costume é fazer realmente coisas fora, de fogueira. E aí eu achei essa salada de Michoia, que é uma salada do noroeste da África, que é uma receita sefaradim. Achei super legal, que as pormenções são assadas, grelhadas. E acho que vai ser uma receita bacana hoje. E você sabe que o curioso de Lagba Homer é que a última festa depois de Hanukkah que foi aceita por todas as linhas do judaísmo. Askenazim, sefaradim, hasidim, todo mundo comemora Lagba Homer, que de data triste virou uma data super festiva. Mas vamos para a receita, né? Lava o seu papel na mão, anotem tudo direitinho. Michoia, salada de pimentões grelhados, 4 pimentões coloridos, 1 cabeça de alho, 5 tomates, 1 pimenta dedo de moça picada, sem sementes, 3 colheres de sopa de suco de limão, 2 colheres de cheiro verde, 1 colher de chá de cominho, azeite, sal e pimenta. É bom misturar todas as cores, porque fica mais bonito. Então a gente vai pegar os pimentões, passar azeite, 3 tomates também, eu já botei, aqui já estão os tomates assados, eu boto os tomates crus juntos assados, e uma cabeça de alho também, passar azeite em tudo, e vou botar isso no forno. Para adiantar, eu já tenho aqui, quando você tira o pimentão do forno, assim que você tira ele, você bota num tupperware e fecha, que o vapor vai fazer, olha que beleza, como é que a pele solta, a pele solta todinha, tá vendo? E esse caldinho que tá aqui, que vai sair da, vai drenar do pimentão, a gente vai guardar também para o molho. Aqui estão os tomates, que eu já, que assaram juntos, e eu já tirei a pele também, eu vou usar um pouco de tomate cru, e um pouco de tomate assado. Assei uma cabeça de alho junto também, mesma coisa, eu vou tirar o alho, e vou amassar aqui junto. Os tomates eu tirei antes, o pimentão ficou mais ou menos, uns 25 minutos no forno. Vou cortar ele em quadrados, você pode cortar em tira, como vocês gostarem mais. Você prepara a salada, e tem que deixar pelo menos uma hora, para os temperos pegar, né? Para eles todos pegarem o gosto. Não faz e serve, não. Aqui, olha, como eu falei, o caldo que sobrou, vou botar aqui também, aliás, vou botar aqui no preparado para o molho. Vou botar a faca aqui, para segurar alguma semente que tenha ficado. Vou botar um pouco de sal, pimenta dedo-de-moça sem semente, picadinha, suco de limão, um pouco de cominho, vai do gosto de cada um, dá mais ou menos uma meia colher de chá. A pimenta preta tem um sabor totalmente diferente da pimenta dedo-moça, e não vai ficar ardida, então não adianta falar, ah, está botando muita pimenta, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o azeite. E aqui, nos meus sólidos, vou botar tomate fresco picadinho. e o meu cheiro verde. Agora, só a gente misturar. Vou misturar isso aqui. Agora, vamos experimentar. Excelente, muito bom mesmo. Gilda, eu acho legal, você se preocupa com a gente, faz uma coisa rápida, né? Tem que ser tudo rápido, ninguém tem tempo para ficar na cozinha. Muito gostoso mesmo. Muito obrigado, seja a parte do nosso programa Comunidade na TV. Shalom para você, shalom para os nossos telespectadores. Obrigada, você que já está aí, já faz, já bota numa embalagem plástica, vá para o seu piquenique, comemorar a Lagbaume. Shavua top, bom Lagbaume para todo mundo. Mais um. Hum. Tchau, 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 Tchau. Tchau,